está entrando no ar, debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Muito bem gente, vamos começando mais uma edição do nosso debate noventa e três aqui na rádio noventa e três FM, hoje em segunda-feira, quatro de abril do ano dois mil e dezesseis, a nossa equipe já tá prontinha pra te atender com o maior carinho, nossa querida Marcela Bastos, a voz, não vou falar a voz do além não, a nossa querida Luciana Vasconcelos, o Jair Cardoso, a nossa querida Cátia Regina, a nossa Catita está no ar, o debate noventa e três e você fala com o debate. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio noventa e três FM site. W W W ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR. Muito bem, você também participa pelo nosso WhatsApp também na noventa e três FM, você participa pelo WhatsApp. Vale com noventa e três pelo WhatsApp nove meia oito zero três oito três dezenove nove meia oito zero três oito três dezenove. Gente, a minha igreja vive de campanhas, de água, do manto, das pedras e tantas outras. Nossos cultos solotam mesmo quando é dia dessa campanha, mas eu confesso que tudo isso me incomoda, me preocupa. Ao participar de campanhas, há o risco de tornar o crente obsessivo por bênçãos? As campanhas podem fazer com que uma pessoa se aproxime mais de Deus? Já tem que orar bastante? Já que debate noventa e três hoje recebemos convidados muito especiais pra falarmos sobre esses e outros assuntos, os nossos ouvintes vão falar sobre o além desse tema principal de hoje, que é o nosso, é esse assunto, ah, da dessa campanha da água, do manto, das pedras, você acha que quem participa dessas campanhas pode se tornar um crente obsessivo por bênção? E os três vivem juntos e a justiça do Rio oficializou já essa relação, o que você pensa sobre essa união poliafetiva? Esfaqueado porque mexeu com uma mulher na rua, depois de mexer com ela e receber um não, ela voltou com o namorado, esfaqueou o suposto agressor, misericórdia. Entre outros assuntos, falaremos sobre esses aqui, está entre nós o pastor Jorge Cruz, do projeto Vida de Campo Grande, nos nos abrilhantando hoje o debate com a sua presença, muito bom dia, meu caro pastor Jorge Cruz, seja muito bem-vindo, queridão. Obrigado, Cid, bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez com você, com os colegas da mesa, mas eh nós estamos aqui vendo todas essas informações e perplexo, né? Porque a coisa tá ficando séria. Tá esquisito, tá esquisito. Agora, vamos falar do caso aqui. Igreja e as campanhas. Que o serval levanta, né? Sim, sim. Eh, uma das coisas que eu tenho ficado preocupado é com com a falta de respeito que tem havido de de alguns setores até de algumas pessoas com a figura do seu pastor. Ah, em Israel, né? No tempo da lei, o povo respeitava o sacerdote, o sacerdote era chamado de kadosh, quer dizer, o sagrado, o santo, havia respeito. Paulo, na sua defesa, ele ofendeu o sacerdote e um soldado deu uma bufetada nele e disse assim, você tá falando com o sacerdote e ele pediu perdão, ele falou perdão, não sabia que era o sacerdote, né? Então, o o ainda que haja o sacerdócio universal dos crentes, o pastor, ele é um sacerdote e ele tem que ser respeitado pela sua igreja, né? Então, o que eu vejo aqui é que se alguém reclama da condução que o pastor está dando aos cultos da igreja, eu acho que em vez de reclamar ou ficar fazendo rebelião, muda de igreja, tem tanta igreja por aí que se adequa a todo tipo de gosto, né? O que não pode é uma pessoa ficar numa igreja criticando o seu pastor, criticando o trabalho da igreja, porque ela prejudica a sua caminhada espiritual, prejudica a igreja, prejudica outras pessoas que estão ouvindo ela reclamar, né? Porque ela começa a reclamar e a comentar, consequentemente, começa a arrebanhar pessoas também para o mesmo ponto de vista, né? Então, se a campanha é certo ou errado, a gente não vai entrar ainda no mérito, né? Que nós vamos discutir isso aqui, tá? Mas, em princípio, eu acho que é necessário recuperar o respeito à figura do pastor, né? E não está satisfeito com a maneira dele trabalhar, tem muitas igrejas aí, onde esse irmão, esse irmão vai se adequar, né? Muito bem, entre nós também está o reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana e Maria da Graça, muito bom dia, reverendo, seja bem-vindo, campeão. Bom dia, Cid, bom dia, demais debatedores, é um privilégio, uma alegria poder estar aqui nesta manhã, neste dia, e poder falar sobre um tema, um tema tão atual, lamentavelmente, esse tema atual é um tema já recorrente, né? A gente já me lembro de ter outras vezes conversado um pouco sobre esse tema, isso expressa que há uma preocupação muito grande da das pessoas, né? E talvez até de de verem eh igrejas cheias, né? E usam de muitos artifícios pra que as igrejas sejam cheias. O que eu lamento, Cid, é que o que a gente tem visto é que o evangelho tem sido deixado de lado, as pessoas fazem campanhas porque as campanhas visam buscar algum benefício próprio, né? Diante de uma sociedade individualista como a nossa e nós vemos a sociedade individualista, onde as pessoas pensam somente nelas mesmas e a campanha normalmente ela visa você alcançar alguma coisa com fim próprio, né? Que você tenha algum benefício, né? Isso lamentavelmente acontece e até com relação a a questão da 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 igreja em si, eu acho nós pastores também precisamos olhar pra nós mesmo, pra dentro de nós, pras questões nossas, é que há um há um anseio nosso às vezes de pastor, de de ver as nossas igrejas lotadas, de ver as nossas igrejas cheias, né? E aí a gente usa alguns artifícios que não são os artifícios da questão da Bíblia, da palavra de Deus, a gente usa aquilo que o povo quer ouvir e usa aquilo que pode atrair o povo. Muito bem, tá entre nós também meu querido pastor Marco Ribeiro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Cairós na Tijuca. Muito bom dia pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia Cid, bom dia a todos. É é interessante o que nosso reverendo Edson colocou no sentido de nós estarmos seduzidos, né? O povo, os pastores, as lideranças, não todos, mas ficam seduzidos por ter uma igreja grande, ou seja, com bastante gente, mas às vezes está muito cheia, mas não há conteúdo, às vezes está muito cheia, mas está só inchada, está está fermentada, vamos dizer assim, não está cheia de de pessoas sendo transformadas. Eu eu concordo com isso, há essa essa tentação, vamos dizer assim, e todos nós que estamos à frente de algum trabalho precisamos lutar contra isso, porque uma igreja de 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 tantos mil membros ou lotada eh eh em determinados cultos não significa um um sucesso, pelo contrário, até porque a igreja não é de ninguém, a igreja é do senhor Jesus Cristo, nós enquanto lideranças somos mordomos do do senhor. Eu discordo só um pouco do pastor Jorge quando ele entrou na questão eh com relação a aos aos pastores, eu quer dizer, concordo em parte porque realmente a pessoa não tá satisfeita, ela procura um outro caminho pra ir, né? Mas eu acho que o que está sendo colocado aqui é a preocupação dessa ouvinte, eu não vejo aqui que ela esteja que ela esteja eh se rebelando ou algo assim, eh ela externou uma uma opinião dela, alguma coisa que a tem incomodado, mas eh com relação ao que o senhor falou, realmente não tá satisfeito com aquele trabalho ali, não lhe agrada, não é, não é daquela forma, não pensa daquela forma, procure uma igreja onde você se se sinta melhor, onde você se adequa e onde o o o o teu ministério possa ser exercido de forma eh em conformidade com aquilo que a igreja oferece, com a visão da igreja. Entre nós também, meu caro pastor Bruno Monteiro, pastor da igreja, Ministério Unção do Crescimento em Itaipuá onde hoje, ah, graças a Deus acontecerá um culto maravilhoso pra abençoar vidas, o culto da noventa e três FM, lá na igreja, Ministério Unção do Crescimento, pastor Bruno, muito bom dia, seja muito bem-vindo, campeão. Muito bom dia, Cid, bom dia pra todos os colegas debatedores, é um prazer, é um privilégio grande poder estar aqui nessa mesa e compartilhando de assuntos que podem enriquecer a nossa caminhada cristã. Eh me chama muito a atenção aqui o que essa ouvinte colocou numa pergunta que ela faz, existe o risco de eu me tornar um crente obsessivo por bênçãos em função das campanhas? Eu acredito que a obsessividade de bênçãos não só em função de campanhas, mas no meio da trajetória cristã, é uma coisa que eh nos preocupa, nós líderes precisamos ficar bem atentos pra não estarmos fazendo nas nossas igrejas eh produzindo crentes consumistas, porque o verdadeiro evangelho não é aquele aonde você vai pra poder consumir coisas, seja através de campanha ou qualquer o tipo, outro tipo de ato que vá eh fazer as pessoas focarem em receberem coisas pra si. O verdadeiro evangelho é você se colocar diante de Deus pra poder servir, pra poder cuidar das pessoas, pra você poder dar e eu vejo que nós como líderes precisamos nos preocupar bastante com isso, é isso aí Cílio. Tem um ouvinte que diz assim ó, na minha opinião não são as campanhas que tornam o povo obsessivo por bênção não, e sim a obsessão por bênção é que fazem com que essas campanhas aumentem e que me desculpe os debatedores, mas mudar de igreja não resolve nada não, temos que resgatar a palavra pura e simples para os nossos púlpitos. Reverendo Jorge, por favor, fala sobre esse assunto aí, já que houve até uma discordância com relação a uma questão, por exemplo, a nossa ouvinte, ela não falou do pastor dela, mas a a o senhor percebeu essa essa ser um certo desrespeito pela 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 condução da igreja, já que tem lá, ela não tá incomodada, então como é que é isso? Olha, aí aí existem igrejas como no caso, né? Um uma igreja histórica, uma igreja histórica que já tem uma doutrina, uma maneira de praticar o seu trabalho, o pastor tem que submeter, não é? Então, e nós temos várias igrejas históricas em que o pastor na igreja local, ele não tem liberdade de fazer campanhas, porque a sua denominação não permite. Agora, quando o pastor, ele é o presidente do seu ministério, ele tem todo o direito de trabalhar do jeito que ele crê que o Espírito Santo está guiando, não é? Por quê? Porque a visão de uma igreja que a gente quer, é crescer mesmo. pastor que não quer que uma igreja cresça, eu lhe pergunto, que tipo de pastor é esse? Que tipo de missão tá fazendo? Então, quem não quer uma igreja crescendo, tá fora da visão do evangelho, porque quando Jesus mandou que a igreja saísse pelo mundo pregando o evangelho, foi para que essa igreja crescesse, não ficasse nos cento e vinte de Jerusalém, né? Ou nos três mil, cinco mil que ficaram ali. Então, há uma necessidade disso. Agora, o que eu digo é o seguinte, entende? Em vez dela ficar ali reclamando, vá para outro lugar, porque tem pessoa que reclama de tudo, né? Tem pessoas que, para ela, tudo tá errado, nada tá certo, entende? Se tá tudo certo, ela procura erro, é que a gente chama aquele tipo de crente que procura pêlo em ovo. Tá tudo certo, mas ela tá procurando alguma coisa errada para criticar. Então, às vezes, a pessoa tá precisando de fazer uma terapia, ou ela precisa consertar-se dentro dela, como ela não pode se consertar por dentro, ela quer consertar tudo fora. Consequentemente, vai procurar. Só dizer que não são os tiítas, são os chatos. São os chatos. É, é, só uma questão, eu acho que é importante a gente colocar, e talvez isso possa ser mal interpretado dos nossos ouvintes, é, nós pastores queremos que a igreja cresça, sim, mas o crescimento, segundo a palavra de Deus, quem dá é Deus. O apóstolo Paulo falando, a igreja de Corinto, ele fala, eu plantei, a Paulo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Se a gente pensa que Deus é que dá o crescimento, a função nossa, pastor, não é fazer a igreja crescer, mas trabalhar de forma em que a igreja esteja pronta para receber o crescimento vindo de Deus. É claro que a gente vai utilizar estratégias, né, eu não sou a questão de estratégia, a gente vai utilizar, mas dentro daquelas que, que a Bíblia coloca pra nós, porque eu acho muito, é, a gente falar, eu acho muito relativo, né, e talvez muito frágil, Deus chegar e falar, não, o Espírito Santo tá falando pra eu dançar aqui na igreja, que de repente dançando vai fazer com que a igreja cresça. A gente acaba, a gente é bombardeado de, de questões da nossa sociedade, e aí eu falo um pouco pra nós pastores mesmo, quero trazer um pouco pra nós, nós pastores também somos pessoas doentes, né, e isso é algo que a gente precisa também tratar. Deus vai nos tratando a cada dia diante da nossa caminhada. E uma das questões que muitas vezes, eh, se torna uma doença nossa, é essa ânsia de termos um ministério grande, né? Então, leva a gente fazer a qualquer custo, a gente fazer qualquer coisa, pra que a gente tenha um ministério grande, porque a gente acha que a gente pode, ou que a gente deve, ou que Deus nos chamou, e, e essa questão, às vezes é uma questão incômoda, porque às vezes Deus pode estar nos chamando de outra forma. Por exemplo, usando um pouco a, a, a respeito do apóstolo Paulo, né, o apóstolo Paulo, eh, é alguém que, que marca a questão da, da, da história da igreja, escreve o Novo Testamento, metade do Novo Testamento, ele escreve, então alguém marcante, ele é um estrategista, ele vai pra vários lugares, mas a gente vê ele, ele trabalhando isso, porque a pessoa se converte pela ação do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai agindo, uma das coisas que a gente faz, quando a gente toma toda a responsabilidade pra nós pastores, é esvaziar a ação do Espírito Santo, dizer, olha, o Espírito Santo não vai mais precisar agir, eu não vou mais precisar de Deus, porque eu consigo fazer a igreja crescer, e eu quero dizer aos pastores que estão ouvindo, e a todos nós, que se nós fazemos a igreja crescer, na realidade, esse crescimento não vem de Deus, o crescimento verdadeiro, é um crescimento que vem de Deus, é um crescimento saudável, e isso precisa acontecer nas nossas igrejas. É, a gente precisa tomar cuidado com uma questão que é a seguinte, é, as igrejas, não todas as igrejas, mas algumas situações, a gente está, as pessoas vão buscar entretenimento. Exatamente. Entretenimento você busca no cinema, num, 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 num teatro, numa, numa, num, num, numa atividade artística qualquer, a igreja não é lugar pra você buscar entretenimento, igreja é o lugar, o que que é o culto? A palavra já diz, é um culto racional, onde você vai para louvar a Deus, bem dizer o nome do Senhor, cultuar a Deus. Então, ali, há louvores, a administração da palavra, e você recebe a, a porção daquilo que Deus quer pra tua vida. Me preocupa um pouco quando ela diz assim, cultos só lotam, os cultos só lotam, quando é dia de campanha. Exatamente. Então, dizendo isso aqui, ela está falando o seguinte, as pessoas só vão lá pra obter as bênçãos, é o que ela está, é o que ela está, está implícito nessa, nessa, nessa questão, as pessoas não estão querendo, é, é, buscar oração, as pessoas não estão querendo buscar uma palavra, um conselho, elas estão querendo buscar as bênçãos, e aí é o problema, a bênção de micro-ondas, você bota lá, rapidinho, o problema se resolve, e a questão é do entretenimento. É por isso, pastor, que as pessoas estão tão trocando de igreja, ah, isso aqui não me agradou, isso aqui não, não, não deixou, não, não. A incompatibilidade de raciocínio, pastor Bruno. Olha, eu vejo o seguinte, há uma, todos nós líderes, né, os pastores buscam crescimento, querem ver as suas igrejas crescer. Eu vejo que esse desejo de nós queremos ver o reino de Deus avançar e as igrejas crescerem, é que nós precisamos medir com o tipo de trabalho que nós estamos realizando. A Bíblia diz em primeiro Coríntios três seis, que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Exatamente. Deus dá o crescimento, pastor, mas, eh, o crescimento que Deus dá, ele primeiro precisou de acontecer, Paulo plantar e Apolo regar. Então, Deus dá o crescimento. Alguém começou a fazer alguma coisa. Aqui, o que a gente vai fazer. E é esse fazer que é o X da questão. Exato. O que é que nós precisamos fazer, eh, pra poder as igrejas crescer? Na minha opinião, eu acredito que nada atrai um crescimento mais saudável e duradouro do que o verdadeiro discipulado. O discipulado é o que vai proporcionar pra igreja um crescimento saudável, um crescimento consistente e um e um crescimento de verdadeiros servos do senhor Jesus. A minha palavra é que a gente precisa trabalhar junto com o senhor e trabalhando dessa maneira correta, sem dúvida nenhuma, Deus proporciona crescimento. E concordando com isso, concordando com isso que o pastor acabou de falar, diz um ouvinte assim, as igrejas hoje estão tendo a dimensão de um oceano e uma profundidade de uma piscina. Tá faltando conteúdo no ensino da palavra. Por outro lado, as igrejas têm pregado muito o que as pessoas querem ouvir. Tá faltando exortação, tá faltando mais pregar o evangelho genuíno. Se prega o evangelho genuíno, se se prega o evangelho como se deve, essas campanhas perdem a utilidade? Essas campanhas, elas são históricas. Nos Estados Unidos, hoje, o que que a gente faz? Sete semanas de campanha. Nos Estados Unidos, era uma semana inteira de campanhas, em que o povo até deixava a cidade, ia para as florestas, pra buscar a Deus durante uma semana. Eram as chamadas grandes campanhas que todas as igrejas faziam, né? Então, o o que acontece, eh, em alguns segmentos tradicionais e históricos, não se aceita mais esse tipo de trabalho. Agora, em alguns movimentos de avivamento e de e de renovação espiritual, se aceita, se faz, né? Eu já fiz campanhas, eu já fiz campanhas de fé, né? Campanhas dessas de de sete terças-feiras, tá? De de buscar a bênção e pessoas foram abençoadas, então eu tô falando de experiência que eu tive. Agora, é claro que eu eu não sou obsessivo por campanhas e também não cria um povo obsessivo por campanhas. Mas o senhor acha que tem gente que é exatamente isso voltado a essa coisa? Só campanha, campanha, campanha? Meu amigo, tem gente que é voltada pra tudo. É mesmo? Quem é desequilibrado emocionalmente, é voltado pra tudo. Ah, você vê que tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui no assunto. Então, agora, outra coisa com relação igrejas que são o oceano, né? Pra vontade de uma piscina, isso é um julgamento furado, porque tem a igreja do 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 Joseph Prince, que tem mais de trinta mil membros e ele dá é pão cada domingo, cada pregação dele, você cresce com ele, você tem as igrejas na Coreia, que são igrejas que são oceanas, eles têm profundidade bíblica. Então, você pode ter uma igreja pequenininha de dez membros e ninguém tem profundidade bíblica, porque o pastor tem que estimular o povo a ler a palavra de Deus. Exatamente. É o que tá faltando, é a leitura da palavra de Deus. Agora, a leitura da palavra de Deus, pastor, não exclui a possibilidade de você fazer as campanhas de fé que são muito importantes para o povo de Deus. Muita gente é abençoada. A minha a minha questão só só não é campanha, a minha questão é a questão de como a gente vive numa sociedade onde as coisas são muito corridas, a gente tem pouco tempo de passar profundidade para as pessoas, né? Nós pastores, as pessoas são muito mais alimentadas, eu posso dizer que elas são embriagadas pelas questões do mundo, por tudo aquilo que elas vivem na igreja, as campanhas elas são pragmáticas pra elas, né? Então elas usam as campanhas pra obter algumas coisas sem profundidade. Então a minha preocupação é exatamente a questão da superficialidade das pessoas que vão, né? Eu acho que algumas coisas a gente precisa explicar bem e aí quando a gente entra no povão, a gente percebe que o povão tem dificuldade de perceber, eles percebem aquilo que eles querem, né? A gente olha dentro da questão do self-service, você pega aquilo que você quer e realmente estabelece aquilo e cria aquilo como um paradigma pra você e você estabelece ali. Então a medida em que a gente se aprofunda na palavra de Deus e essa essa busca precisa ser de entender que a oração diálogo e que Deus quer que a gente se relacione com ele, eu acho que algumas coisas elas vão tendo uma uma certa vão tendo desvaziamento em nós. A gente vai vendo, por exemplo, a questão da necessidade de se relacionar com o Senhor, de que isso é importante, de que a gente precisa estar próximo de Deus. Então a a o enchimento da igreja vai ser algo muito natural e uma das coisas que eu tenho falado muito interessante, Deus não divide a glória dele com ninguém e existe algumas pessoas, eu falo em pessoas como líderes, né? Que querem de alguma forma crescer o seu reinado, crescer o seu reino e aí usam de todos os artifícios pra chegar e pra demonstrar, não, meu reino é esse, né? Então eu acho que isso precisa ser uma coisa que a gente precisa estar preocupado, né? E precisa ver e precisa trabalhar. Eu acho que as pessoas precisam muito mais, como você mesmo falou, de curas, né? E essas curas precisam acontecer pela palavra de Deus. Se a gente for observar a palavra de Deus, ela é fantástica quando traz algumas questões pra nós, porque quando a pessoa chega com uma campanha pra buscar alguma coisa, talvez ela precisa ser curada e a gente lê lá Jesus quando está lá no Getsemane, que chega e ora três vezes ali e Deus não realiza, né? E eu acho que ali foi a grande campanha de Jesus pra pra fugir da cruz, mas ele realmente não realiza, Deus não realiza isso, porque era justamente a nossa salvação, mesmo encontrando os seus discípulos pouco preocupados que estavam ali dormindo, enquanto Jesus estava orando e dissoava gotas de sangue ali, né? Aquela questão toda e ele chega pros discípulos e fala, a minha alma está profundamente triste. Quando a gente consegue entender o evangelho na íntegra, algumas coisas que são coisas pragmáticas, que é justamente pra gente igualar com relação à sociedade, essas coisas elas começam perder o sentido. Então, muito mais importante do que a campanha, precisa ser o evangelho genuíno. Eu concordo com o pastor quando fala a respeito da questão do discipulado, porque eu acredito que o discipulado é uma maneira que a gente tem de curar as pessoas, de mostrar pra elas de realmente esvaziar esse desejo delas, porque as pessoas normalmente querem realizar algo que lá fora também querem realizar. É, a gente precisa entender também o seguinte, o senhor tá falando aí uma coisa que é que é certa, Pedro chegou ali em ato dos apóstolos e ele pregou só Bíblia. Exatamente. Ele pregou só Bíblia e numa, numa pregação, num apelo, vieram três mil pessoas. Três mil pessoas. Quer dizer, então hoje em dia é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo, o pastor falou dos Estados Unidos, das campanhas que faziam lá para, e o senhor colocou muito bem, para buscar a Deus, campanhas para buscar a Deus. A gente vê o avivamento da 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 Rua Azul, eu sou, eu sou assembleano, tenho que puxar a brasa aqui, o avivamento da da Rua Azul, as pessoas eram atraídas, pelo quê? Pela presença de Deus. Exatamente. Não por um manto, não por uma pedra, não por uma rosa ungida, não por isso que você vai levar pra tua casa, uma vassoura ungida que você vai colocar na sua casa e vai varrer todo o mal dali. Não, as pessoas eram atraídas pelo, as pessoas passavam na porta e eram atraídas pela, eram constrangidas pelo Espírito Santo. É isso que nós precisamos buscar e precisamos levar a igreja a buscar. A campanha, o problema não é a campanha, o problema, eu vejo que a campanha, nós vemos vários exemplos na Bíblia de a campanha, ela é a mobilização de um grupo de pessoas ou vamos dizer uma pessoa que vai buscar algo específico e aí ela se propõe a buscar a realização de alguma coisa que ela quer conquistar. O problema é o foco do que as pessoas colocam em buscar na campanha. Exatamente, a campanha não pode ser um ritual, Cid. As pessoas colocam a campanha como se fosse um ritual que vai atrair a bênção. Por exemplo. Se eu fizer aqui daquele jeito vai dar certo. Pois é, nós trabalhamos lá com campanhas específicas pra, como a campanha é a mobilização, nós trabalhamos com campanhas específicas pra evangelização. Por exemplo, nós estamos iniciando um projeto nesse mês de, eh, é uma campanha aonde estamos envolvendo toda a igreja a montar grupos de evangelismo. É uma campanha, toda a igreja tá mobilizada, nós falamos sobre isso, ensinamos sobre isso, colocamos isso nos discipulados pra poder funcionar e a igreja tá sendo direcionada pra poder evangelizar e ganhar pessoas e não o povo buscar as bênçãos pra si mesmo. Acredito que tem tempo que nós vamos buscar bênçãos pra nós e existem vários modelos na Bíblia também de mobilização pra buscar a bênção pro povo, mas isso não pode virar uma regra. Desculpa, só uma uma questão, só falou de buscar a bênção, mas o que eu entendo na palavra, a palavra diz assim, Deuteronômio vinte e oito, as bênçãos te seguirão e te, e não vamos com pé falar aqui, ah não, mas é Antigo Testamento, isso é a palavra de Deus também, isso é a palavra de Deus, né? As bênçãos te seguirão e te alcançarão, se você andar nos caminhos do senhor, se você fizer isso, tal, você não vai correr atrás delas, elas vão 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 correr atrás de você. Salmo vinte e três, Salmo um. É o que a Bíblia diz. Exatamente, Salmo vinte e três, Salmo um. Nós andarmos no caminho de Deus, se nós andarmos na palavra, as bênçãos vão 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 atrás de nós. Claro, mas pastor querido, eu vejo o seguinte, nós atraímos as bênçãos, mas Deus espera uma busca do seu povo, Deus espera um posicionamento do seu povo. O texto que nós utilizamos aqui ainda agora. Exatamente, o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, olhar, orar e me buscar. Pois é, mas as campanhas. Exatamente. Elas não levam o povo pra poder orar, o problema da campanha, nós estamos falando da campanha, daquela campanha. Você está falando aqui de novo testamento, de antigo testamento, nós estamos na era da graça, na era da graça, Cristo Jesus já conquistou na cruz pra nós, eu não preciso seguir os preceitos do antigo testamento. Pastor, mas a graça, a graça de Jesus Cristo, isso é antigo testamento. Isso não é, não é antigo testamento, não é palavra, pastor. A gente não pode colocar antigo testamento, que o testamento se separar, claro, porque antigo testamento é lei, né? Mas isso não é lei, pastor, isso é graça, isso é graça, claro que é. Isso é graça dentro do velho testamento. Outra coisa, o pastor falou aqui na rua Azusa, o povo que recorreu a rua Azusa, que foi pra rua Azusa, foi pelo que viu e pelo que ouviu. A multidão que ia pra rua Azusa foi por causa das curas e por causa dos dois de línguas. E eram atraídos também pela pela pelo Espírito Santo de Deus. Pelos dois de cura e pelas coisas. Tanto é que o movimento começou em Topeca, no Kansas, com o pastor Charles Fox Parra, não é? Então, o o o o o Seymar, ele foi ele saiu de Rosanda, ele foi lá, porque ele ouviu falar o que tava acontecendo lá, dos milagres. Ele foi lá, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele que pregava a cura, ele voltou pra rua Azusa, pessoal de Los Angeles, dizendo assim, eu descobri alguma coisa melhor do que as curas, que era o dom do Espírito Santo, ou de falar em línguas, tal. Então, aquilo ficou, espalhou tanto pelos Estados Unidos, que o movimento da rua Azusa chegou a abafar o movimento de Topeca, né? A ponto de 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 saírem pastores de vários lugares dos Estados Unidos, prebiterianos, batistas, e foram pra lá, pra rua Azusa, pra receber aquele dom de poder orar pelas pessoas, era ser curado, de falar em línguas, sabe? Então, o que acontece é que muita gente esconde isso, muita gente não quer falar nisso. Sobre o que? Sobre esse movimento da rua Azusa, de onde veio surgir a igreja de Deus, veio surgir a Assembleia de Deus, e outros grupos pentecostais saíram da rua Azusa, porque aqueles pastores lá, eu não vou citar aqui, mas foram excluídos as suas denominações, porque tiveram essa experiência, tá? Eles foram excluídos as suas denominações, que não aceitavam aquele tipo de coisa, não é? Então, se hoje é um movimento pentecostal no mundo, de avivamento, é graças a homens que resistiram, porque sabiam que a obra era de Deus, se não aquela obra teria acabado, porque as denominações históricas teriam fechado aquilo. Pastor, eu acho que a gente tá falando do mesmo, do mesmo assunto com, com visões diferentes. Não, visão diferente não, tô dando história aqui, o que aconteceu. Na época, o lenço de Paulo era levado para curar, aquilo era uma contingência da época, agora eu não posso pegar um lenço ungido, eu não posso pegar um lenço ungido, esse lenço aqui vai fazer isso, essa rosa, essa rosa, esse, esse, essa vassoura ungida, pastor, eu vi campanhas de palmilha, você leva a palmilha ungida, você vai pisar, onde você pisar, a planta dos seus pés, será seu, então a pessoa não tem compromisso nenhum com Deus, ela não aceita. É um exagero, é um exagero, é um salvador, e entra lá no apartamento na Barra da Tijuca, pisa o pé, é meu, dá um cheque pra tu ver se não volta. O que eu digo, o que eu pastor, o pastor, ele, ele é livre, se ele, se ele é o presidente da sua, da sua igreja, não é, ou, ou a sua denominação permite, ele é livre pra conduzir o povo segundo aquilo que ele entende que é a orientação do Espírito Santo. Por quê? Mas ninguém tá discutindo isso. Presta atenção, nós temos quatro grandes denominações, nós temos a igreja previteriana, né, que é uma grande denominação histórica, temos a igreja luterana, temos a igreja metodista, nem outras mais que surgiram. Então, cada uma pensa diferente, né? Cada uma tem a sua doutrina diferente, né? E, e, e nós sabemos que o Wesley era homem de Deus, Calvino era homem de Deus, Lutero era homem de Deus, agora, eh, o Espírito Santo ensinou diferente pra eles? Não. Agora, eles pensavam diferente, e por pensarem diferente, deixaram de ser homem de Deus? Não, era homem de Deus. O que, o que eu tô dizendo aqui, que quero deixar claro, é que nós não temos o direito de julgar um pastor, ou um bispo, ou um apóstolo, seja, seja ele, o líder que for, ter o título que tiver, porque ele dirige a sua igreja do jeito que ele crê que o Espírito Santo tá orientando. Ninguém tem direito de fazer esse julgamento. E ele nunca está errado. A questão, é, deixa eu só, é, os exageros. Deixa eu só, só, só colocar uma, uma grande preocupação minha é quando, uma, uma grande preocupação minha é quando a gente esvazia algumas coisas bíblicas, né? Eu creio no Antigo Testamento como palavra de Deus, assim como o Novo Testamento, né? Eu prego no Antigo, eu prego no Novo, ambos são palavras de Deus, é claro que o Antigo Testamento, ele tem um propósito de apontar pra Jesus, o Novo Testamento já tem Jesus, eu não excluo o Antigo Testamento da Bíblia, o Antigo Testamento é Bíblia pra mim, existem questões que elas já se concretizaram em Jesus, eu acho que isso é importante a gente ver, mas o Antigo Testamento pra mim continua sendo palavra de Deus e pra mim o Antigo Testamento também traz a doutrina da graça se a gente ler o Antigo Testamento à luz daquilo que a gente aprendeu no Novo Testamento. Então pra mim não há distinção em termos de pesos relacionado àquilo que é colocado no Antigo Testamento e do Novo Testamento, há um propósito divino e a gente vê que a Bíblia tem a revelação progressiva e como se fala de revelação progressiva? Ela vai caminhando e ela vai chegando ao ápice quando chega no Novo Testamento com relação da vinda de Jesus, essa é uma questão e outra questão muito preocupante pra mim e eu acho que talvez isso seja a a gente tem tem visto algumas coisas lamentáveis nas igrejas, é quando isso fica eh sobre eh os ombros de somente um ministro, de um pastor ou de um um presbírito, por mais espiritual que ele seja, por mais homem de Deus que ele seja, ele é uma pessoa sensível, né? Uma pessoa sujeita a a problemas, a dificuldade. Nós temos por exemplo o caso de Elias que é um uma grande referência em termos que a gente vê profética, né? Aparece lá em Jesus lá na transfiguração do texto que eu coloquei, mas Elias tem aquele momento depressivo dele, né? Onde ele vai pra caverna, se esconde e Deus precisa tratar Elias, né? E essas coisas e a gente vê como as pessoas são 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 sensíveis, precisam ser receber o trato de Deus. Então eu não gostaria de de receber toda a carga daquilo das das decisões da minha denominação ou daquilo que realmente precisa fazer na igreja. Então eu acredito que algumas coisas a gente precisa conversar e a gente precisa sempre passar pelo crivo da Bíblia e da Bíblia dos sessenta e seis livros que estão ali escrito da Bíblia. É claro que a gente olha da questão da revelação que é progressiva, da iluminação do Espírito Santo e todas essas coisas todas, mas pra minha Bíblia ela é sessão são sessenta e seis livros e eu os considero com iguais com relação a revelação de Deus para o povo de hoje ainda. Muito bem gente, muito bem, são onze horas e trinta e seis minutos. A alegria do senhor está aqui. A rádio do povo de Deus no vinte e três. O funcionário público Leandro Jonathan Silva Sampaio, trinta e três anos e a dona de casa Thaís Souza Oliveira e a estudante Yasmin Nepomuceno da Cruz, as duas de vinte e um anos, são o primeiro caso poliafetivo registrado em cartório aqui na cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, eles dizem que a paixão os uniu e a história dos três de namoro deu em casamento. É muito normal as pessoas se apaixonarem por mais de uma pessoa, a diferença é que no poliamor você une todas as pessoas e não precisa mentir, disse Leandro. Não digo ele, diz ele, não eu. Diz o Leandro que mora em Madureira com suas duas esposas e diz assim, já tem uma filha de três anos com a Thaís e estamos planejando mais uma agora com Yasmin. A união foi oficializada na justiça na última sexta-feira. Qual é a sua opinião sobre essa poliafetividade? Amar duas pessoas é possível ou isso é desculpa pra ter mais um relacionamento? Qual é a visão da Bíblia sobre isso? Pastor Marco Ribeiro, o mundo já pode acabar agora, ainda tem mais alguma coisa pra gente ver. Rapaz, a gente ainda não viu nada, ainda vem muito mais coisa por aí que a gente não vai nem imaginar. Eu fico pensando e a gente tem que imaginar dessa forma. Uma geração daqui a cinquenta anos, como é que vai crescer essa geração com esse monte de coisas, entre aspas, modernas que estão se fazendo e indo contra a palavra de Deus. Não se trata aqui de ser moralista ou não ser moralista ou isso ou aquilo. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, se nós vamos contra os ensinos eh bíblicos, nós vamos escolher alguma coisa, é a lei da da semeadura, você colhe aquilo que você planta. Então, eu acho, eu não sei, eu tenho quarenta e seis, eu acho que eu vivo aí mais uns que? Uns sessenta, mais ou menos, né? Opa, o senhor tá querendo dizer que o senhor é mais novo do que eu, é isso que o senhor tá falando? Sou mais novo que você, Cid. Essa parte precisava ter, podia ter omitido. 1970, ano do campeonato mundial. Olha aqui, então eu acho que mais uns sessenta anos. Então, a gente vai ver coisas aí, assim que a gente vai ficar espantados. Mas, assim como era no no passado, mas parece que as coisas hoje tão mais assim, sem ver. Aí alguém vai dizer, ah, mas na Bíblia Salomão tinha não sei quantas mulheres. Mil. Ah, pelo amor de Deus, não me venha com essa. Ô, ô, reverendo Jorge, eu fico pensando, o senhor que é dois anos mais velho que eu, só dois anos, o senhor já viu muita coisa na vida, mas e aí? Como é que é mais essa agora? Um casamento, é, é, meu, peraí. Casou, e conseguiu casar. É uma poligamia, né? É. Ele usa poliafetivo, mas, isso aí é, como chama na língua portuguesa, eufemismo. Uhum. Ele tá criando, criando uma poligamia, que segundo a lei desse país, é crime. Entende? E essa. Mas como ele conseguiu oficializar no cartório? Olha, em cartório, você registra tudo. Ah, é? Você pode chegar lá, eu sou dono da, da 93FM, eu quero registrar. E pronto, acabou. Acabou. Entende? Eu vou arrumar uma briga com o deputado. É. Eu não vou entrar nessa briga. Exatamente. Não vou. Mas, mas, você pode registrar qualquer coisa em cartório. Entende? Então, esse registro em cartório, não garante a, a, a validade legal dessa união. Né? E essa figura que ele usa, ele é muito esperto, ele usa poliafetivo, pra não falar que ele tá fazendo um casamento, uma pigamia. Mas a gente começou com essa coisa aí, de, de, de que agora toda forma de amor é válida, ele não pode discriminar nada. Começa daí, né? O que acontece é o seguinte, é que, é que a gente teve vários tipos de casamento, né? Hoje, a gente ficaria escandalizado de casar um irmão com uma irmã. Mas, Abraão foi casado com uma irmã dele. Sara era sua irmã, pai de pai, não é? E até a época de Davi, esse tipo de casamento aconteceu. Quando Aminon quis pegar a Tamara força. E eu fiz. Meu irmão, nós temos que se fazer em Israel. Me pede ao nosso pai que ele me dá em casamento pra você. Quer dizer, então, na época de Davi, ainda havia casamento com sanguíneo de irmão, irmão com irmã. Uhum. Né? Mas, com o tempo, isso aí foi passando. Agora, pra nós, isso aqui não vale. Uhum. Paulo diz, fala com a liderança da igreja, isso aí vale pra todo mundo, né? Mas, é possível a pessoa se apaixonar por outra, assim, e amar as duas? É possível essa doideira, gente? Ó, 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 Cid, tem gente pra tudo nesse mundo. É, né? É, eu, é. Se apaixonar até por nós ao mesmo tempo. Pastor Bruno. Eu vivo sim. Tem esse negócio lá em Itaipuçu, tem esse estranho lá? Eu vejo que, é, me perdoe o termo, mas, é, não tem como uma pessoa, ela, amar com, com, um, um amor de marido e mulher, duas pessoas, o nome disso é pouca vergonha mesmo, né? Esse é o nome? Olha. Mas, eu vejo o seguinte, que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, as coisas estão ficando cada vez mais escancaradas, como disse ali o nosso. Eu tô achando que o senhor tá dizendo que estão vivendo tempos difíceis, mas pra esse pessoal tá vivendo tempos fáceis demais, qualquer coisa válida. É, rapaz, a coisa tá terrível demais. Eu vejo que. Tá parecendo Sodoma e Gomorra. Exatamente, tá parecendo Sodoma e Gomorra aí. Casados, se davam sem casados. E o que acontece é que nós, como igreja, nós precisamos nos posicionar e ficar muito atentos a isso, sabe por causa de que? Essas coisas, elas começam a acontecer sorrateiramente ali fora e tal, um juiz vai lá e o cara oficializa isso no cartório e tal, consegue outro e daqui a pouquinho isso tá indo dentro das igrejas. Daqui a pouquinho isso tá começando a ficar e aí nós precisamos muito de estar posicionando vigilantes porque a igreja do senhor, ela precisa continuar sendo pura, imaculada e isso daí que nós precisamos lutar pra preservar até a volta, a vinda do nosso senhor Jesus. É isso. Reverendo Edson, eu fiquei preocupado com uma coisa que o pastor falou, daqui a pouquinho essa coisa pode chegar na igreja e tal, tal, tal e se acontecer de repente alguém chegar na tua igreja e falar, reverendo, senhor sabe que eu já sou casado, senhor fez meu casamento, sabe que eu tenho a família, mas olha, eu me apaixonei de novo, meu coração está enamorado outra vez, tô sentindo que é de Deus, eu queria que o senhor fizesse o nosso casamento, mas como assim, mas você já é casado? Não, então, mas com a outra pessoa também. É. Mas você vai se divorciar? Não, isso é errado, a gente vai continuar junto. É, é, é uma uma questão muito complicada, assim, espero que não apareça lá na minha igreja. É, isso denuncia que nós estamos vivendo um período chamado período pós-cristão. O que que é o período pós-cristão? Nós, o cristianismo já teve muita influência na sociedade. A gente, por exemplo, eu também sou, né, minha idade, as nossas idades. Nós somos nenéns aqui, tá? Nós somos chamados da, nós somos da era, no caso, chamando da geração X, né? Eu creio que a maioria de nós somos da geração X. A, a, a nossa geração é uma geração onde a gente foi formado dentro de alguns princípios, que eram princípios cristãos. Mesmo nós, por exemplo, eu não, não tenho lar evangélico, né? Mas minha mãe era católica e isso havia uma, uma influência muito grande na, na minha vida, a questão do catolicismo, da influência do catolicismo na vida da maior parte das pessoas, né? Por exemplo, até bem pouco tempo, oitenta por cento da nossa população era a população católica mesmo. Então, havia uma influência cristã que, que influenciava nos costumes. Mesmo que as pessoas não fossem a, a, a missa todo domingo, mas as pessoas tinham costumes, que eram costumes ligados a, a questão da formação religiosa. Agora, esse tempo que a gente tá vivendo, não há nenhuma, nenhum, nenhum absoluto pras pessoas. Então, não há nenhuma influência, não há nenhuma influência cristã. Então, as pessoas podem decidir qualquer coisa que passa pela cabeça delas, que aquilo será aceito na sociedade, porque a sociedade de hoje é uma sociedade que estabelece que não existe uma verdade absoluta, não existe a verdade. Verdade minha, diferente da verdade sua, as pessoas convivem naturalmente, eu convivo com a minha verdade, você convive com a sua e a gente tá junto, a gente abraça tudo, porque tudo é verdadeiro, não existe nada que seja falso desde que você pensou. E aí, a gente tá vivendo um tempo em já o regresso para que o homem seja o centro da, da, da sociedade, né? E a gente vê, por exemplo, se você criticar uma pessoa porque, é, ela de repente é, é homoafetiva, alguma coisa assim, você é capaz de ser preso, né? Então, várias coisas assim. Então, isso demonstra realmente que nós, cristãos, nós da igreja, teremos muito mais trabalho daqui pra frente, né? Não dá pra gente fazer o que a gente tem feito no decorrer do tempo que a gente tem feito. A gente precisa ter um trabalho muito maior, estudar muito mais, talvez nos prepararmos mais pra conseguir combater essas questões. E eu acredito que está chegando aquele momento que o senhor Jesus falou, que por amor aos escolhidos, né? Eu vou abreviar esse tempo, porque tá muito difícil. Qual a posição da Bíblia sobre isso, gente? Pra gente fechar esse assunto. Qual a posição da Bíblia, meu caro pastor Joás? Só uma coisa. Sim, sim. O que é necessário hoje é que os pastores e as igrejas coloquem nos seus estatutos, né? Artigos em que a igreja se proteja disso. Porque pode um indivíduo desse, numa situação dessa, procurar um pastor, pedir pra ser membro da igreja e pela sua situação, o pastor não aceita ele entrar com uma com uma ação legal contra a igreja. Mas se tá lá no estatuto, mas colocando no estatuto, você está protegido, que a lei protege, né? Também acho que a pessoa tem que ficar mais atenta às determinadas mudanças que estão acontecendo pra se proteger também, né? No caso, tô dizendo essa coisa do estatuto, ficar atento às informações, não ficar alheio às informações, né? Outra situação, depois não. A visão da Bíblia é que a gente sabe que isso aqui é pecado, né? Torna-se pecado porque, vamos dizer assim, nós temos pecados culturais, né? Você citou Salomão, que foi casado com várias mulheres, Davi também teve várias e não era considerado pecado nem adultério, mas era uma outra realidade cultural, era um outro povo, né? Deus tolerou. Porque, você lembrou bem que até Deus, quando deu a lei a Moisés, ele disse que o rei deveria ser marido de uma só mulher, igualzinho, Paulo recomenda aos pastores lá, igualzinho, né? Então, havia isso. Agora, na nossa sociedade, essa situação aqui, diante da palavra de Deus, é uma situação de que as pessoas estão em pecado, estão em fornicação, né? Então, essa é a visão da Bíblia e a gente não pode concordar com isso. E tem consequência, né? Claro. Drástica também foi a consequência de um, de um, duas pessoas que foram presas nesse domingo acusadas de ter esfaqueado o endocrinologista, gente, eu consegui falar a palavra, assim, tropeçar, o endocrin... Vou melhor, melhor não tentar falar de novo, não. Endocrinologista, falei, Fabiano Cefarte, Cefarte, de trinta e quatro anos, Bianca Nery Férez, de vinte e um, e o namorado dela, Lucas Silveira da Costa, de vinte e seis, eles foram presos na casa da jovem, em Copacabana, zona sul do Rio. Fabiano Cefarte foi esfaqueado no Leblon, na madrugada de sexta-feira, depois de ter abordado Bianca, que não foi receptiva a sua cantada e o empurrou. O médico xingou a jovem e deixou o local. As câmeras de segurança de estabelecimentos próximos mostram que Bianca e o namorado Lucas correram atrás da vítima. Enquanto o Lucas dava soco no médico, Bianca tiram a faca da bolsa que estava lá, a faca estava na bolsa, a faca estava na bolsa, a faca de cozinha, segundo informações. Ela esfaqueou o médico e ele foi esfaqueado em cada um dos pulmões. Foi direto, né? Pois é, e essa não é a primeira vez que o casal é acusado de agressão, não, hein? Que me parece que já foram acusados antes de ter agredido uma ex-namorada do rapaz, os dois juntos agrediram a ex-namorada atual e e o e o namorado bateram na outra. A ousadia do médico em mexer com uma mulher na rua justifica essa agressão? Seria esse o retrato do cumprimento do que diz lá em Mateus capítulo vinte e quatro doze e por se aumentar a iniquidade o amor de monte esfriará? Tem um jeito, não é só o amor, também é a falta do do medo da 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 mão da justiça ou alcançar pra somar. Como é que fica isso? É a questão da impunidade. É a impunidade. É a impunidade. É a questão de que a nossa sociedade por uma série de de questões está numa panela de pressão, está numa panela de pressão, então qualquer coisa a pessoa explode. Um caso desse era o era o caso de repente do de de dar uma bronca no rapaz. E pronto. E pelo que parece aqui era era tarde da noite, de repente até o médico já já tinha tomado umas e outras, já tava meio mais pra lá do que é pra cá. Então manda esse cara embora e e tal, quer dizer, a as pessoas estão tão eh 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 vamos dizer assim, naquela tensa demais, né? Tão tensa. Que uma gota d'água pode. Que eu vejo aqui é que a primeira a a atitude errada foi a do médico, né? Ele de repente foi lá. Isso dizendo que segundo informações da moça com relação a ele. Ele até agora não falou nada ainda. Pois é, e aí diz aqui que eh ele de repente foi lá, deu uma cantada na moça e tal e aí ela não recebeu muito bem, ele começou a xingar ela, né? Então o erro começou ali. É claro que um um erro nunca, jamais vai justificar outro erro. Mas nós precisamos falar também da atitude se esse camarada é um médico, um cara estudado, um cara, né? Que provavelmente conhece eh um pouco de lei, conhece das coisas, tem tudo pra poder dar um exemplo, né? Dar um exemplo. Um médico tem uma atitude dessa assim, esse cara tinha que dar exemplo, mas o erro que ele cometeu não justifica o erro do das pessoas. Quer dizer, ele poderia ter sido morto na verdade, né? A que diz que ela o empurrou. Sim. Quer dizer, ele deve ter se aproximado muito dela, né? Na verdade uma cena passando a televisão de manhã, ela estava sentada, uma pessoa discutindo com o médico, ela sentada, ela levantou e deu empurrão nele. Abordagem, né? Até que momento ali. Agora, agora, certas abordagens, elas são molestamento. Uhum. E molestamento é crime pelo nosso código penal. Uhum. Quer dizer, então. Uma denúncia resolveria? A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque às vezes as pessoas estão cometendo um crime, né? E e tá sendo tolerado. Eu acho que ele começou, como disse o pastor Bruno. Bruno, Bruno, né? Eh ele errou o médico. O erro começou com médico. Começou com ele, né? E o erro foi perpetuado depois, perpetuado depois dessa abordagem, né? Ele pode ter cometido aí um molestamento, né? Que que tá em curso no código penal e isso deve ter levantado a ira dessa mulher, a ira desse noivo marido, não sei. Noivo, noivo. Entende? Namorado. O estado de emoção da pessoa, isso tudo é analisado até em julgamento, né? Mas veja bem. Que são aceitáveis. A ideia interessante foi o seguinte, na verdade, o rapaz foi pra cima do médico desarmado. Ele deu socos, né? Quem esfaqueou foi a moça, Revenant. Exatamente, ela estava preparada pra fazer isso. Não era um sexo frágil aí? Ou sendo com ele, ou sendo com qualquer pessoa, né? Porque é interessante, né? Não é comum, né? A gente pode perguntar, fazer uma enquete aqui, com relação às meninas que estão aqui presentes, fazem parte, se elas andam, se elas andam com faca na bolsa, né? Alguma coisa que você anda com uma faca na bolsa, você anda com uma faca na bolsa, você tá esperando ali o momento pra entrar, né? Então, ela tava preparada pra fazer alguma coisa. Então, essa questão, eu acho que é importante a gente ver, porque se você anda com uma faca na bolsa, você tá esperando em qualquer momento, e o momento surgiu, você vai, e isso é denuncia mais uma vez, falando essa questão da maneira que a gente vive, a gente vive uma tensão tremenda, e aí, por exemplo, a gente usando um pouco sexta-feira, foi um dia de caos, né? Com relação à questão, toda a manifestação, todas as questões que aconteceram, a pessoa chegou e foi tentar esferir a cabeça lá, tomando a sua cerveja, se beber, dando várias coisas, porque foi um dia cheio do Rio de Janeiro parado, e várias coisas acontecem. Foi de madrugada, tá, gente? Foi de madrugada, só pra saber, só pra situar. Mas a questão, o Cid, ela vai, as questões, elas vão somatizando, né? A gente vai, elas vão sobrepondo. Então, a gente vai tendo um dia cheio, várias coisas, então, quer dizer, às vezes uma gota é o suficiente pra transportar, pra transbordar o copo e levar a gente a ter uma 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 ação impensada e ter consequências terríveis. Agora, cê veja que na na filmagem, o o médico tá indo embora, pra ele já tinha acabado o problema. Foi quando ele olhou pra trás, viu os viu o cara correndo atrás, ele que tentou correr. Ele tentou fugir da situação e não conseguiu. E aí caiu no chão, aí caiu em cima dele. Que apesar de ser uma mulher e um homem, é até uma situação covarde, que são dois contra um. Dois contra um. Dependendo da mulher, a mulher também, ela vai dar uma surra. Não, até que ela era fraquinha. Ela era, ela era, ela não tinha esse corpo tão, esse corpo tão todo. Ela quebra o sujeito todo. É mesmo, pastor? Ô, uma mulher, pegou uma mulher grande pra tu ver só. Não, eu não, não, eu sou o cara calma. O fato é que essa situação, isso tá se cumprindo, meu caro pastor Jorge, essa coisa de, de aumentando a iniquidade, o amor se esfria muito, como é que é esse negócio? Esta semana, eh, passou um programa na televisão, exatamente falando sobre isso. As mulheres reclamando o quanto elas são abordadas, o quanto elas são desrespeitadas. Quer dizer, é uma situação de selvageria, não é? A gente não vive numa civilização, a gente vive num estado de selvageria. Parece que a gente regrediu culturalmente, não é? Então, uma mulher não pode sair sozinha na rua, sem que alguém diga alguma coisa, apoiar alguma gracinha, não é? Eu lembro quando eu era jovem, rapaz, teve. Foi na semana passada. Teve um filme, teve um filme intitulado do Nelson Rodrigues, bonitinha, mas ordinária. Rapaz, o que as moças eram agredidas, passavam dois rapazes assim, olha, bonitinho, outros é mais ordinária. Quer dizer, se tá um pai ali, um irmão, quebra um camarada desse, não é? Então, a mulher sempre foi muito agredida, a gente precisa ter muito cuidado com isso, e até levar as nossas igrejas a entenderem, porque muitas vezes as nossas irmãs são agredidas até dentro da igreja. Mas uma coisa que também facilita isso, é a questão da vestimenta, às vezes, né? A gente tem realmente que ver isso, a gente não sabe, por exemplo, a questão da vestimenta facilita muito com relação à questão masculina, né? Hoje talvez menos, né? Mas hoje é muito aflorada a questão do apelo à sexualidade, né? Então, às vezes a mulher também se veste mal, e por ela se vestir mal, ela está se expondo e está realmente sujeita a receber uma cantada, porque às vezes é a maneira como o homem pode entender. Então, acho que isso também a gente precisa ver e precisa repensar, são várias coisas importantes. Mas na verdade, é uma questão que a gente ouve muito, é o seguinte, na verdade a mulher tem direito de se vestir como ela quiser. É isso. Não é, não é? Ela quiser, ela vai dizer, eu visto do jeito que eu quiser, ela tem gente que se veste daquele jeito, que gosta daquele jeito. Isso é, mas saiu pra isso, mas os caras chegam lá e caem de sola. Mas, por exemplo, a mulher tem direito de vestir como ela quiser, mas, por exemplo, é crime você andar nu na rua, né? Então, quer dizer, a questão da da sexualidade, ela é muito mais forte, por exemplo, o Rubem Alves, ele fala, às vezes, a atenção, ele chama atenção que às vezes a a ponta do do braço, né? Às vezes é mais sexual do que a pessoa vê uma parte do corpo mais, porque ali é a questão da da imaginação que leva o homem. Então, acho que essa questão também pode, pode. É, é, é aquilo que nós falamos usando o exemplo do médico, né? Uhum. 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 As mulheres, elas colocam, ah, pode se vestir do jeito que quiser. Uhum. Uhum. Tá errado porque acaba atraindo os caras que são meio neuróticos daí, só que um erro. Não justifica. Não. Não justifica. Não, nunca. Nada, nada vai justificar. Então, a mulher tá errada em se vestir de uma maneira que vai atrair e tal, mexer, mas não vai justificar. Não, nada, nada. Pessoas fazerem aí, conforme o pastor aqui falou, né? As cantadas hoje, como vem sendo, são coisas ridículas e. Ninguém vai andar de biquíni, né? Na, na Avenida Rio Branco. A meio dia, né? Pois é. Se a pessoa vai pra. Ou de madrugada, não vai. Na Avenida Rio Branco, de biquíni. Ah. É, é, bom, enfim. Deixa pra lá. Eu sei que hoje lá em Maricá vai ter um momento maravilhoso lá na rua, na Avenida Carlos Marighella, no lote um, sete, três, quadra, oito, Jardim Atlântico Oeste, em Itaipuiaçu, Maricá. Hoje com participação da Banda Gálbano, do Ministério Nova Jerusalém, da Michele Nascimento, de toda a equipe noventa e três FM. Hoje o preletor será o meu querido amigo, pastor José Armando Sidaco, da da Igreja Batista, em Barra do Imbuí, em Teresópolis. A igreja do pastor Bruno Monteiro recebe hoje o culto da noventa e três FM. Pastor Bruno, que benção vai ser hoje lá, meu irmão? É isso aí, Cid, nós estamos com uma expectativa muito grande no nosso coração, né? Há algumas semanas atrás, acho que um mês e pouco, a a nossa cidade foi assolada lá com. Foi. Com uma enchente, muitas famílias foram prejudicadas, mas Deus tem sido bondoso ali com a nossa cidade, com as pessoas ali e esse culto da rádio ali vai ser um momento muito especial, um momento pra nós estarmos adorando a Deus, estarmos agradecendo a Deus pelos livramentos e bênçãos que tem nos proporcionado, pra podermos falar, levar da palavra de Deus pra tantas pessoas que eu acredito que escutam a rádio e talvez não estejam frequentando uma igreja ainda, então é uma oportunidade das pessoas chegarem pra lá e nós vamos receber todo esse povo de braços abertos, ah, eu costumo dizer, eu falo lá com os irmãos na nossa igreja, o o nosso coração como igreja é um coração muito acolhedor, a nossa igreja é muito receptiva, calorosa, então nós queremos receber lá todo o povo da cidade Maricá e das cidades vizinhas, vai ser um imenso prazer e um privilégio pra nós poder servir esse povo lindo e abençoado. E vale dizer que aquela cidade, aquela região, aquele povo é um povo maravilhoso que merece todo o nosso respeito, admiração, Maricá é um maravilhoso lugar pra se viver sim, é um lugar abençoado de praias lindas, de pessoas maravilhosas, pessoas extremamente dedicadas a obra do senhor, pessoas que outras que precisam chegar também conhecer, Maricá é um lugar abençoado, lugar de benção, de pessoas maravilhosas e é um lugar pra se viver e se viver muito bem, diga-se de passagem. Gente, é o seguinte, aconteceu, minha pastora contou que durante uma oração na casa de uma pessoa, um demônio entrou nela e ela disse que as pessoas acharam que ela estava dormindo, só que ela garante que era o inimigo que havia tomado conta do seu corpo. ô gente, uma pessoa convertida pode ficar possessa? Até calma gente, até que ponto o crente está sujeito a ação demoníaca? Quando Jesus disse pra Pedro, arreda-te Satanás, é porque ele estava endemoniado? E os nossos objetos podem ser tomados pelo inimigo? Este e outros assuntos amanhã, calma, cês tão ansiosos. Não dá pra dormir aqui, né? Ficar pra o debate amanhã, né? Só pode? Não dá pra ficar aqui não. Não quer ficar, mas... Esses outros assuntos amanhã, a partir das onze horas da manhã e mais uma edição do nosso debate noventa e três, em que a gente conta, claro, sempre com a sua oração, com a sua audiência e eu queria agradecer muito hoje aqui a presença do meu querido pastor Jorge Cruz, brigadaço pela presença, meu pastor, seja sempre bem-vindo. Obrigado por estar aqui, eu queria mandar um abraço especial pra minha filha, a Sara. Opa! Ela tá nos assistindo lá de Kansas City. Ah, que bom que é pertinho, né? Qual é a câmera ali aqui, dá pra internet? Aquela de lá, aquela de lá. A pequenininha aqui. Isso, 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 isso. O tchau aí pra você, filha. Ela tá lá nos assistindo. Faz o coraçãozinho. Fabiano, é a Sara. Sara, beijo, Sara. Ela tá lá em Kansas City, a internet é uma benção, nos assistindo pela internet. Quero mandar um abraço abraço para os irmãos e irmãs de seropédica, da da Zona Oeste também, ligados aqui, né? Na noventa e três e foi uma alegria tá aqui nesse debate, foi gostoso, viu? Ô Sara, você não, você não viu daí, mas todos nós vimos aqui como os olhos desse homem brilharam. É muito amor. É muito amor. Não há pessoa só, fala sério, hein? É, meu, é, também, né? É, meia só, não precisa chorar, não chora agora. Não, não chora. Só arrumou assim. Meu caro pastor Marco Ribeiro, obrigado pela sua presença sempre, campeão. Deus abençoe. O prazer tá aqui com você, Cid, com todos os ouvintes, os nossos amigos, debatedores, pastores, um abraço especial para a Assembleia de Deus, Ministério Cairós ali na Tijuca, todo o grupo ali da igreja, igreja toda abençoada, todo mundo de parabéns e esperamos você lá, na Assembleia de Deus, Ministério Cairós, na Tijuca, entre aí no, na internet, ADCairós ponto com e você acha a gente lá. Obrigado. Maravilha. Reverendo Edson Nascimento, obrigadaço pela presença, campeão. Deus abençoe. Eu que agradeço, eu gostaria de externar a tristeza do meu coração pra uma perda reparável por esbítero Elis de Freitas, né? Homem amado, homem de Deus, servo do senhor, né? Foi membro da igreja prebiteriana do Meia, igreja prebiteriana do Rio e igreja prebiteriana das Américas, né? Homem de Deus, esposo da Edna, é que Deus console o coração da família, né? Por essa perda irreparável, que Deus console o coração da da filha, né? E dos netos nesse momento triste. Eu gostaria também mandar um abraço aos pastores do Prebiteria de Guanabara, que hoje estão caminhando com o retiro de pastores, nós fazemos dois retiros no ano e sempre tem sido uma benção, tem sido um retiro onde a gente tem tempo de refletir com Deus, com a minha família, a minha esposa Sônia, as minhas filhas, Andréia, Helen, Ana Carolina e o meu genro, Rafael, que Deus abençoe a vida de todos e todo o povo lá da igreja presbiteriana de Maria da Graça. Você tá com o genro também, pastor? Tô com o genro. Vai ficar com penteado igual o meu daqui a algum tempo. Gente, olha, esse, aliás, esse é o motivo do nosso querido J. R. Vargas não estar aqui hoje no debate, pois o nosso já saudoso irmão Eli é um dos grandes auxiliares do nosso querido J. R. lá na na presbiteriana das Américas, por esse inclusive é o motivo pelo qual J. R. não conseguiu estar aqui hoje. A gente nem questiona o fato. Era não só um membro da igreja, era também um amigo pessoal. Um homem de Deus. Do nosso pai, com vocês nesse dia tão maravilhoso, especial. Obrigado aos colegas aqui debatedores. Quero mandar um beijo super especial pra minha amada esposa, a pastora Valéria, que é aí a o meu esteio, ela é minha ajudadora, mulher guerreira, fiel. Um beijo grande pros meus filhos, Bruno, Ana, Beatriz, Estere, Tiago, pra minha querida mãe que completou sessenta anos há poucos dias aí atrás. Aqui a gente não fala, a gente fala seis pontos zero. Puro chá. E aí um beijo grande aí pra dona Janete, uma serva do senhor, pra os meus queridos discípulos ali no ministério, um são do crescimento, toda amada igreja, um são do crescimento que existe em todos os lugares aqui do estado do Rio de Janeiro, beijo no coração pra vocês e um beijo super especial pra todos os moradores da linda cidade de Maricá. Um beijo pra vocês, vocês são pessoas muito preciosas e eu amo essa cidade aí junto com você e eu tenho certeza que Deus tá preparando um tempo especial pra nós. Deus abençoe. Pastor, eu queria me pedir ao senhor, por favor, nos leve a Deus em oração, a gente encerra assim o nosso debate de hoje. Fabiano já está aqui nas férias da Rosana e Félix e hoje me parece estaria escalando o que lhe manjaram, não é? Ela estaria, não sei como é que ela consegue, pequenininha daquele jeito, escalar o que lhe manjaram e sem cordas, ela vai na mão mesmo, vai no vai no dedão mesmo e a gente encerra assim o nosso debate de hoje pra voltar amanhã, se Deus quiser mais uma edição do nosso debate. Pastor, por favor. Senhor Jesus, nós queremos bem dizer o teu nome, te agradecer por este dia mais uma vez, te agradecer pelo privilégio de poder te servir, senhor, de poder contribuir com este debate pra levar o adeus amado da sua palavra, de ensinamentos da sua palavra pra milhares e milhares de pessoas, senhor. Nós fazemos uma oração especial pela família Freitas que sofreu essa perda, que o senhor conforte e console o coração de cada um, dos familiares, dos amigos, nós pedimos também, ó pai, que o senhor abençoe de maneira muito poderosa o culto da Rádio noventa e três que vai acontecer ali em Taipoassu hoje na cidade de Maricá, que a sua glória se manifeste naquele lugar e vidas sejam impactadas pelo poder da sua palavra e da sua presença. Nós te bem dizemos no nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe você acabou de ouvir debate noventa e três e três que vai acontecer ali em tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto